Oi, gente, tu veio? Ai, tá aqui, irmão? Internet, tu viu, gente, lá, tá pegando, nossa, é bem muito aqui do lado, assistindo a televisão de internet, nossa, assistindo, vai soltar ela mesmo, né, nos outros dias, eu já vou, porque é esquisito mesmo, vou cair lá na PEC, já na PEC já é meio difícil, né? É, mas, bora, gente, isso daqui, dois, um, é, essa daqui eu tô no, agora é um negócio zumbi, vou ver o PEC zumbuzendo, bora, pego um colete, vou botar aqui, porque... ... 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 Eu acho que o vídeo vai ficar por aqui Porque eu vou ver